E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 HAL com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos! E, mano, vou mostrar uma parada para vocês aqui logo no começo da live, mano. Quem me segue no Instagram, quem está lá no Telegram já viu. Estava gravando aqui, coloquei 300 dólares usando o cupom SONHO e vamos ver o que aconteceu. Agora, presta atenção na direitola ali, ó. Presta atenção na direitola ali, na última da direita, ó. Toma! Paga! Meu Deus! Depositei 300 dólares usando o cupom SONHO. 300 dólares foi para 405 e ainda tenho 350. E cssgo.net cupom SONHO, meus lindos. Ah, então paga! Ainda coloquei a fotinha aqui em cima. Rei do profite, pai da... É questão de ter que respeitar o rei, né, velho? Tem que respeitar o rei, velho. Não tem como. Só que eu quero pegar uma skin aqui desse valor exorbitante. Ai, Saulinho, por que você quer pegar uma skin no valor exorbitante para fazer sorteio diário? Porque não é um simples sorteio diário que essa skin vai entrar. Essa skin vai entrar para o sorteio diário do dia 31 do 12, o último dia do ano. Tem que ser uma skin top em comemoração a esse ano maravilhoso. Então a gente precisa de uma skin muito foda para marcar o final de 2023 e início de 2024. E, pô, por coincidência, ganhamos essa luva hoje. Pô, eu queria pegar essa Talon Marble Fade, que eu acho uma puta skin foda. Mas, tipo, uma Butterfly Crimson Web não fica para trás, velho. Agora eu quero saber, essa Butterfly Crimson Web vem o quê? Se vier fio de teste, é de legal. É, se vier fio de teste, é de legal. Agora, se vier veterana de guerra, aí é foda também. FT? FT? Válido? Válido? Vamos nela, então? Válido demais. Vamos nela. Ela já foi. Tipo, dentro demais. O que eu vou fazer agora? Opa, chegou a Butterfly. Veio bem desgastada. O valor é semelhante. Nossa, é uma diferença de um dólar, pô. Fio de teste bem desgastada. Um dólar, velho. A gente queria fio de teste, é claro. Mas deixa eu ver. Se tiver bonita, vale, né, clã? Se tiver bonita, vale. Float 038, tá praticamente uma fio de teste. Tá válido. Tá, tá. Tá bonita demais, pô. Eu acho good, clã. Porque senão a gente vai ter que trocar por outra skin, provavelmente, velho. Eu acho mais safe a gente vir aceitar essa mesmo. Ah, dá ali. Butterfly, velho. Senão a gente vai ter que escolher outra skin, outra faca, outro tudo. É 6.500 conto. Tá maluca ela mesmo. Então, guys, já pegamos a Butterfly aqui. Coisa linda. Show de bola. Então, vão ser dois sorteios especiais aí de Natal, que quem depositar no dia 24 e dia 25 concorre a uma luva vice. E quem depositar no dia 31 e no dia 1º participa do sorteio da Butterfly Crimson Web. Outro ponto importante. Dia 1º é o quê? Dia 31 e dia 1º? Dia Coringa. Então, além de participar da Butterfly Crimson Web, ainda participa do sorteio mensal de dezembro e do sorteio mensal de janeiro. Ah, irmão, é muito sorteio. Esqueça, velho. Agora que nós já tá grandão. Já tamo aqui, ó. Já pegamos essa AK pra lojinha, essa MAC10 pra lojinha, essa USP pra lojinha e essa Butterfly pro sorteio. Ainda tenho 314 dólares aqui no CSGonet e eu depositei 300. Eu depositei 300. Peguei tudo isso de graça, só com o cupom sonho. E aí, Cláudio, o que a gente faz com esses 300 dólares? Tava querendo pegar skins pra lojinha. Eu acho legal a gente tentar pegar o máximo de skin de 10 dólares que a gente conseguir. Vamos abrir caixa? A gente garante skin. Abre caixa. A Classified tem seu valor também, viu? A Classified tem muito seu valor, inclusive. Vamos nela. Vamos abrir 10 dela à toa. Ai, foi! Aí, legal. Pegamos umas skins bem da hora. Valeu! Valeu! Porque se cada caixa precisava... Se cada caixa precisava pagar 8,20, veio 87. Porque saímos bem. Tipo, considerando que a gente já está no lucro por causa da faca que a gente ganhou, por causa das outras skins que a gente já pegou, valeu demais, pô. Legal! E essa 12 aqui não vai ter. A gente pode trocar por outra skin aqui, mano. Dá pra gente pegar uma... Tem que ser uma skin da hora. 20 dólares? Tem que ser uma skin massa. Mano, eu acho que eu vou de M4 a 1 S Cyrex, mano. Ela é legal. Caralho, que raio de 12, cara. Essa Antique também, né? Pegar outra Frontside Mist. Não, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente. E essa daqui? O que vai liberar pra nós aqui? Ah, bananinha pro chat. Quem que é... Quem que é bananinha, chat? Min, dê pau. Não, não, não. É banana, não é pau, não, pô. Ó, daqui a pouco a gente vai fazer a somatória de quanto que a gente ganhou com esses 300 dólares depositados usando cupom sonho. Eu acho que foi bastante. Eu acho que foi bastante. Tenho uma leve impressão de que foi bastante, você sabe? Já chegou aqui essa P2000 corticeira também. Tô de bola. Mas eu acho que compensa a gente continuar nessa caixa aí, mano. Nessa caixa Classified mesmo. Vou abrir mais 10. Porque aumenta a quantidade de skin pra lojinha também. Ó, veio uma AK legal, veio uma AWP legal. Pô, deu bom. 81. 81 pra 82. Coisa linda. Coisa linda. Eu achava que essa AWP era mais cara, mas tá valendo. Aí, ó. Só solicitar tudo. Vamos arriscar em 3, Samurai? E foda, vamos. Aqui eu meti o louco grandão e foda. Mamamos. Eita, mamamos porra nenhuma. Então, toma. Uma Bloodsport pra lojinha. Simplesmente uma AK-47 Bloodsport. Mano, eu forrei muito hoje. Hoje eu forrei demais. Mais, 300 dólar virou tudo. Tudo é isso, velho. 300 dólar virou tudo. Tudo é isso, velho. Isso é igual pra um turné de cupom sonho, irmão. E só uma observação, viu? A única skin que não vai pra lojinha é essa daqui, que vai pro sorteio diário. Do dia 31, dia 1º de dezembro e janeiro. O resto vai tudo pra lojinha. Então, se você tá querendo essa gente, vai tá na lojinha. Ah, Saulinho, eu quero essa AK. Vai tá na lojinha. E não é lojinha que você paga, não, viu? É lojinha de graça. É só assistir a live, farmar os pontos e pegar. Saulão, olha isso. Tudo do CSGonete. Caralho, Shimba. Com certeza não foi pouquinho que o Shimba colocou. Mas, Shimba, fala pra nós. Tu tá no Profit? Ah, não tem como não tá no Profit com essa quantidade de coisa também, né, velho? Com certeza que no Profit tá. Tô forrando muito. Irmão, o Shimba acabou de falar aí na live que foi 100 doll a Karambit. Ele depositou 100 doll, ganhou a Karambit. Depois ele depositou mais 100 doll, ganhou a Butterfly Marble Fade. Depois ele depositou 100 doll e ganhou uma Alp Fade. Caralho. Pronto, agora chegou tudo que pegamos no CSGonete. Vamos somar. O depósito foi de 300 dólares. Vamos ver quanto que virou esses 300 dólares. Lembrando, todas essas skins aqui são pra lojinha. Então, eu vou começar somando as skins. Depois, por último, eu somo a faca que é pro sorteio diário. 1.946 reais que vão pra lojinha. E mais 6.554. 8 mil... Caralho, cravado. Cravado. 8.500 reais com um depósito de 300 dólares. 1.461 virou 8.500. Todas as skins vão pra lojinha de pontos, né? Pra quem assiste a live aqui, eu presenteio a galera. Mais os sorteios na live e tudo mais. Já a Butterfly vai pro sorteio diário, que agora, com essa Butterfly que pegamos, finalizamos os sorteios diários até dezembro. Então, agora já temos skin no inventário pra sortear todos os dias pra quem depositar no CSGonete, usando o cupom Sonho. Até final de dezembro, início de janeiro. Então, de outubro até dezembro, 241.200 reais em sorteios diários. Mais os sorteios mensais. Se eu não me engano, outubro foi 70 mil. Esse novembro, 75 mil. Vamos colocar um que em dezembro vai ser os mesmos 75 mil. Eu acho que vai passar um pouquinho por causa da Bayonetta Rubi que vai ter, né? Bayonetta Rubi é caríssimo. Mas vamos colocar os mesmos 75. Mais 241. Quase meio milhão. Considerando o ano inteiro, irmão. Ó, aqui a gente fez a somatória de três meses. Considerando o ano de 2023 inteiro, eu tenho certeza que passamos de um milhão de reais sorteados pra vocês. Tenho certeza. Se considerar depósito na conta de vocês, 500 reais no Pix todos os dias, 100 reais no Telegram, esquece. Passa fácil. Tipo, vai longe. Mas só de sorteio pra quem depositou no CSGonete, passa de um milhão. E falar é fácil, fazer é outra parada. Eu falo pra vocês há muito tempo. Com o meu chat, eu não economizo. 2022 não foi tanto como esse ano. Só que esse ano, a gente cresceu. Conforme eu cresci, os prêmios foram melhorando. Então, conforme a gente, se 2024, se Deus quiser, for melhor do que 2023, vai aumentar. E conforme vai subindo, os prêmios subirão to get us. Perfeito? Com vocês, eu não economizo. CSGonete, cupom sonho, 35% de bônus. Usando o cupom sonho, você participa de um sorteio diário muito top e de um sorteio mensal insano. Show? É nóis, meus lindos. Deixa o like, se inscreve. Eu vou indo nessa. É nóis! Eu vou me dar um sorteio. Eu vou me dar um sorteio. Eu vou me dar um sorteio. Ese mundo te dá la altura Ni a tu escultura